Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo no canal. Tony Jr. trazendo mais um vídeo para vocês. E para você que está conhecendo o canal agora, carimba a sua inscrição, deixa aquele like no vídeo bacana e já vai ativando o sininho para não perder nenhum dos vídeos postados. Assim, quando eu postar um vídeo, você vai receber uma notificação. Beleza? E no vídeo de hoje, eu quero falar para vocês sobre a disponibilidade do iOS 11.3 Developer Beta. É isso mesmo, a Apple acabou de disponibilizar para os desenvolvedores o iOS 11.3. Recomendado que vocês não instalem essa versão, pois é uma versão que está em desenvolvimento pela Apple e até o seu lançamento para o público pode mudar muitas coisas ainda. Beleza? É uma versão para desenvolvedor e em breve estará disponível para o beta público, que é as pessoas que gostam de testar o iOS na sua fase beta. Bom, esse novo iOS traz algumas novidades. Uma delas são os novos emojis, ok? Parece que de 12 agora foram para 16 novos emojis, ou Animojis, como são chamados, para o iPhone X. E agora a Apple já começa a trabalhar e olhar para frente, que é trazer as atualizações para a sua próxima linha de smartphone, ou seu próximo lançamento. Ou seja, muitas novidades serão lançadas para o iPhone X. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Essa é uma preliminar aí do sistema que foi disponibilizado para os desenvolvedores. Se houver alguma novidade ou mais alguma informação, estarei postando aí nos próximos vídeos para vocês. Beleza? Deixe nos comentários aí o que você está achando sobre o vídeo. Se você também tiver alguma sugestão, deixe aí nos comentários. Tem aí os links para os meus canais no Telegram. Tem um grupo e uma página no Telegram. E tamo junto. Um forte abraço e até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho